Bem, como viram, estou mais em forma do que eles, chegaram um pouco mais tarde, por isso. E vamos abrir já com o assunto que tem vindo a ser muito falado com vocês. Sabem que eu, e penso que vocês percebem, a clareza e a frontalidade que eu normalmente tenho. Admito, sem dúvida nenhuma, que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Não, nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. O que aconteceu, sim, foi uma falta de comunicação entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador. Houve, sim, uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder, eventualmente, pensar. Falámos, conversámos, esclarecemos aquilo que tínhamos a esclarecer, como gente crescida, como gente que quer bem ao Flamengo, de forma a podermos caminharmos juntos e fazermos bons resultados como fizemos hoje. Por isso, da minha parte, e penso de parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, nós estamos muito centrados naquilo que queremos fazer, que é ganhar. Bom, boa noite a todos. Como o ministro falou, o episódio já está superado. Todos aqui dentro do Flamengo têm um objetivo muito claro, que é a conquista dos títulos, da alegria ao nosso torcedor. E da minha parte, de novo, repetindo o que o ministro já disse, em nenhum momento o Diego se colocou à disposição para jogar. O episódio está completamente superado. Vamos aí para uma temporada boa para buscar os títulos. Até porque, na terça-feira, ele fez um trabalho no campo. Depois disso, fizemos testes musculares para podermos perceber que tipo de força é que tinham. E percebemos que tínhamos dado um passo a mais do que aquilo que deveria ter sido. E hoje ainda está no DN, de forma a poder ter equilíbrios musculares e força suficiente para não dar passos atrás. De forma a ver qual é o momento. Como eu vos disse, há processos a serem feitos. E sim, esse processo de poder integrar no campo, de forma a poder rapidamente treinar com a equipa. Vamos abrir para as perguntas. Aqui, Guido Nunes, do Grupo Globo. Paulo, a pergunta é direcionada a você. A gente entendeu, mais ou menos, o que já aconteceu pelo que você disse. Eu queria só, se você pudesse... Espero que desta vez tenha sido mais claro. Eu queria só ir um pouco além nessa explicação de voltar lá no tempo e talvez você explicar para a gente o que te motivou a levar um assunto como esse para a coletiva. De sair do ambiente interno e expor da forma como você expôs. Foi uma pergunta clara e, sem dúvida, o que me levou foi exatamente aquilo que eu disse. Uma má comunicação interna entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador e uma falta de comunicação do Bruno que me induziu a isso. E eu, normalmente, como sou frontal e claro, não fui tanto porque deveria ter falado com o Bruno, deveria ter falado com o Diego, de forma a perceber realmente aquilo que me passava na cabeça para não falar aquilo que vos disse na coletiva. Por isso, estou aqui a admitir que nenhum deles me tinha dito, nenhum, sem dúvida. E a pergunta me levou a isso, muito simplesmente. Boa noite, Paulo, Marcos e Bruno. Eu queria perguntar para o Marcos e Bruno, fiquem à vontade para qualquer um dos dois responder. Como administrar a ciência? Eu sei que vocês já falaram que está superado o episódio, mas, assim, é uma situação que o Flamengo vem de uma vitória super importante, com contundência, e acontece uma situação com o goleiro, que é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, mas que hoje é o terceiro goleiro do Flamengo. Como evitar novos atritos, novos ruídos na comunicação para não ter problema? Vamos lá. Primeiro, a importância do Diego, todos nós sabemos dela, sempre foi tratado aqui com muito respeito pelo Flamengo, principalmente por essa diretoria. Quando nós chegamos aqui, ele estava afastado por quase três meses, foi reiterado, reintegrado no elenco e passou esses anos todos aqui. Quando eu tinha que jogar, jogava e muito bem. Em relação à sua pergunta, eu acho que o ponto principal é evidente, que se tinha um dia que não se... Foi gol, foi gol, foi gol. Foi gol. Se teria um dia aqui no ano que a gente não precisaria desse problema, foi após o jogo que teve esse embrólio. Como você falou, o Flamengo se classifica para outra fase da Libertadores, se classifica bem, mas nós já passamos por outros embrólios e a gente sempre tratou e conseguiu avançar e seguir em frente. Com certeza, o principal ponto é fazer tudo com tranquilidade e, acima de tudo, como transparência. O ruído teve... Está sendo bem explicado. Não tem nenhuma desculpa para, usando esse ruído, o que aconteceu foi, de fato, uma falta de comunicação. E a gente está aqui se colocando exatamente para isso, para deixar claro que os objetivos do Flamengo no final da temporada, os objetivos de todas as pessoas que estão aqui são os mesmos, junto com os jogadores, junto com a diretoria, junto com a missão técnica, que é ter um final de ano muito melhor do que foi o nosso início. Reiterar aqui a nossa posição do comando do Paulo, que desde sempre quis estar aqui e é com respeito, com transparência e com muita tranquilidade que a gente vai tocar da maneira que tem que ser tocada, com transparência e resolver os pontos que tiverem que ser resolvidos. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui Cícero Mel, dos canais ESPN. Boa noite, Marcos, Bruno e Paulo. Para você, Marcos, eu queria um esclarecimento que você fizesse. Por que a diretoria do Flamengo demorou tanto para ver a público e, passados os dias, ficou se arrastando essa história e polêmicas e especulações? Por que vocês, de imediato, não apagaram o incêndio e fizeram isso que estão fazendo hoje, que seria o mais certo, pelo que eu ouço falar, todo mundo dizendo que a diretoria não se posicionou, não ficou à frente do problema rapidamente para apagar o incêndio. E para o Paulo, por favor, o Diego Alves é um dos líderes do grupo, como o Diego Ribas e alguns outros jogadores. Você não teme que episódio como esse e essa declaração que você deu, da forma que deu, possa, como a gente diz no Brasil, possa causar um problema no vestiário para você, você perder a confiança do grupo? Também, não sou aqueles que referenciou, mas é um dos jogadores de todo o elenco e eu normalmente tenho como prática, ou seja, eu não sou uma pessoa rancorosa ou uma pessoa que pensa em tudo aquilo que possa vir a acontecer e distingo muito bem as coisas. Mas, para mim, o Flamengo, para mim, é mais importante, e já o disse várias vezes sobre isso, é mais importante que qualquer um de nós. E qualquer jogador, treinando, treinando e ganhando a minha confiança para jogar, que vai ser relacionado e vai jogar. Por isso, tanto o Diego Alves, como o Diego Ribas, que tem sido também utilizado, ultimamente, porque treina, porque tem essa mesma confiança, dá-me confiança para eu poder pensar nele e para poder, com ele, juntamente com os outros, ganhar jogos. Cícero, o problema aconteceu na terça-feira à noite, bem tarde, na quarta-feira era folga, e a gente precisava entender com clareza e com transparência o que de fato houve, para poder estar aqui, a todos vocês, a toda a torcida do Flamengo, dar as explicações corretas e plausíveis. Passou quinta, sexta, a gente entendeu o que era, e a gente rapidamente está aqui explicando para tudo isso. Tanto que, talvez, não seria o momento para eu e o Bruno estarmos aqui, porque é um pós-jogo, geralmente é o técnico que fala do jogo, do time, de todo posicionamento, mas, como a gente entendeu que deveria ter um esclarecimento claro e transparente, a gente fez logo isso, logo que a gente entendeu o que poderia fazer. Talvez não seja no tempo que você entenda que deveria ser, eu respeito, temos a nossa relação a longa data, eu respeito o teu posicionamento, mas, no meu ver, a gente tinha que, primeiro, com calma, com tranquilidade, entender o processo todo para chegar aqui e dar as posições corretas, para não ter um outro problema de comunicação.